Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Cantai ao Senhor Deus uma canção nova. Hoje a igreja celebra o dia de Santa Cecília e é também o dia do músico. Nesse dia de hoje nós já rezamos por cada um dos músicos, mas de maneira muito especial eu quero colocar aqui nesse terço nós que cantamos a misericórdia do Senhor. Afinados ou desafinados, importante é cantar as misericórdias do Senhor. Que Deus nos dê a graça de nesse dia celebrar com muita alegria esse dom maravilhoso da nossa voz. Santa Cecília foi um grande instrumento de Deus através da música e nós hoje já apresentamos aqui todos os músicos. Comigo está o Padre Leandro, sua bênção Padre Leandro, alegria rezar com o Senhor. Deus te abençoe Dani, Deus te abençoe. Você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, seja onde você estiver, seja na sua casa, no trabalho, no carro, ou você que se encontra aí fora do Brasil. É uma graça poder chegar até a sua casa pelos meios de comunicação. E isso se dá graças a você, sócio evangelizador, que nos ajuda na divulgação desta devoção, da devoção da divina misericórdia. E por isso, mais uma vez eu vou dizer, você que é sócio evangelizador conosco, também é um apóstolo da misericórdia. E você também aqui no rincão do meu Senhor, hoje está cheio muita gente de muitos lugares do Brasil, cada um representando você, que está aí na sua casa. Tem de Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, não vai dar para falar o nome de todos os lugares, mas está repleto e colorido, né? Exatamente, está muito bonito. Boa tarde, minha gente! Tudo bem com vocês? Que coisa boa! Esse povo lindo, Padre, é que acompanha sempre pela TV Canção Nova, e hoje tem a graça de estar aqui rezando ao vivo. Quem acompanha o Terço da Misericórdia, levanta a mão e diga eu. Isso! Quanta gente boa, quanta gente rezando com a gente. Nós nos alegramos pela presença de vocês aqui na Canção Nova, para rezarmos juntos. E você que está nos acompanhando em casa, eu já quero começar hoje mandando um abraço muito grande, lá para a Diocese de Parintins, um abraço para Dom Juliano, que nos acolheu lá nesse final de semana. Um abraço muito apertado para o Padre Rui, lá na cidade de Parintins, no Amazonas. Eu, Augusto e a Micaele, tivemos a oportunidade de estar lá, rezando com o povo, rezando o Terço da Misericórdia, vivendo o sexto congresso, o PHN, que foi o objetivo da nossa missão. Lá nós três podemos partilhar com jovens, adultos, crianças que estavam lá participando do congresso. Quero mandar um abraço apertado para cada um que esteve conosco lá, que nos acolheu. Um abraço para cada pessoa que esteve com a gente. Na hora das intenções do Terço, eu coloco a vida de cada um de vocês aqui na Gota da Misericórdia. E missão é muito bom, não é, Padre Leandro? Para essas terras amazonenses, o senhor também gosta muito de ir para aqueles lados. Muito bom, eu fiz uma experiência muito boa ali no Marajó, em Manaus também, em maio estive lá. É uma graça poder tocar numa realidade diferente do que nós estamos acostumados, uma realidade sofrida, difícil de chegar, que até o meio de locomoção é o barco, mas vale a pena, vale a pena levar o amor e a misericórdia de Deus. Falar em missão, sábado também eu estive lá em Ouro Fino, celebrando a abertura da... Nossa terra! Na minha terra! Estive lá celebrando a abertura da novena de Nossa Senhora das Graças. Foi uma bênção, uma graça poder celebrar na minha terra, na minha cidade, e poder ter a honra de fazer a abertura da novena, da festa de Nossa Senhora das Graças. Maravilha! Vamos já aproveitar esse momento para meditarmos juntos um trecho do Diário de Santa Faustina que o Padre Leandro preparou para meditar para nós agora. Hoje nós vamos meditar o número 300 do Diário de Santa Faustina. Você que está em casa com o seu diário, você pode estar acompanhando comigo. Pede ao meu servo fiel que neste dia fale ao mundo inteiro desta minha grande misericórdia. Que aquele que neste dia se aproximar da fonte da vida alcançará perdão total das culpas e das penas. A humanidade não encontrará paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Ó como me fere a incredulidade da alma. Esta alma confessa que sou santo e justo e não crê que sou misericórdia. Não acredita na minha bondade. Até os demônios respeitam a minha justiça, mas não creem na minha bondade. Como Jesus diz a Santa Faustina, a humanidade não encontrará paz enquanto não voltar com confiança para a minha misericórdia. Nós somos chamados hoje a buscarmos a fazer esta experiência com Jesus, permitir que Ele habite em nosso coração. Permitir que o próprio Espírito Santo nos reaviva e nos leve a esse encontro pessoal com Cristo. Ele é o doador da paz, da verdadeira paz. Se eu não faço a experiência com Deus, com Cristo, que é o doador da paz, eu não encontrarei paz em meu coração e desta forma também não levarei a paz que eu tanto desejo ao mundo. Se hoje o mundo vive tantos conflitos, tantas guerras, tanta violência, tanta criminalidade, é porque muitos deixaram de lado a fé, muitos deixaram de lado o próprio Cristo que já habita em nós por meio do Seu Espírito. Quando nós não ouvimos a voz de Deus que está em nós, quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós somos capazes de cometer as piores atrocidades. E hoje o Senhor nos diz, a humanidade não encontrará paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Eis o antídoto para tanta desunião, tanta discórdia, tantas guerras. A misericórdia de Deus, que é o próprio amor derramado sobre nós. Jesus, eu confio em vós. Eu confio em vós. Vamos dizer juntos, Jesus, eu confio em vós. É a confiança na misericórdia que atrai para nós as graças. Nós precisamos, como fere o coração de Deus, a nossa desconfiança. Vamos apresentar com toda a confiança do nosso coração, os nossos pedidos. Quero começar já por um testemunho dessa linda garotinha Valentina que está aqui na foto, mas também está ali nos braços do pai dela. Levanta os braços aí os pais da Valentina, por favor. Isso. Eles enviaram para nós o testemunho dizendo, A mãe que, a Pauline Michele e o pai Antônio Leandro, eles contam que a gravidez foi de alto risco. A Valentina nasceu prematura com 34 semanas, no dia 27 de julho de 2015. Foram 23 dias entre UTI neonatal e semi-UTI, até vir para casa no dia 19 de agosto de 2015. No segundo dia de vida, a médica nos informou, disse a mãe, que a nossa filha não estava reagindo. Sempre rezamos com muita fé, pedindo-a para que Nossa Senhora cuidasse da nossa filha e da gravidez, desde a gravidez. No dia 30 de julho de 2015, meu marido e eu batizamos Valentina na UTI. Com um pouco de água, ele disse, Valentina, nós, seus pais, te batizamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando terminou, ela levantou seus braços e pernas e seu pulmão se encheu de ar. Foi emocionante. Deus ali se manifestou. Depois desse dia, Valentina foi melhorando cada dia uma vitória. Seguramos nossa filha nos braços pela primeira vez no dia 10 de agosto de 2015, dia dos pais, um milagre. Todos os dias, às três horas da tarde, a hora da misericórdia, rezávamos com ela e sempre quando íamos embora, deixávamos nos braços de Nossa Senhora. No dia 12 de dezembro de 2015, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, concluímos o rito do batismo. Temos muito a agradecer a Deus por nossa filha, nosso milagre. Pauline Michele e Antônio Leandro. Muito obrigada pelo testemunho. Vamos aplaudir a graça de Deus? Amém! Amém! Está bem dormindo, sossegada, no colo dos pais. Nós apresentamos aqui todas as graças do Senhor que já recebemos. Rezamos pelo aniversário de Elia Silva de Andrade, também pelo aniversário de Daphne Ribeiro da Costa. Apresentamos também Zé Alves, 66 anos, pede a bênção a ele e toda a sua família. Colocamos aqui na gota da misericórdia. Também apresentamos o projeto da Emião, onde nós alcançamos 50%. Nos faltam ainda 50%. Mas é uma graça já podermos celebrar esta vitória dos 50%, chegando aí na reta final do mês de novembro. E quero apresentar junto com o projeto da Emião, mas cada um de vocês sócio, aniversariante do dia de hoje. Também rezamos pelo padre Frederico e o diácono Benjamin, que está presente com a caravana de Rio Verde. Vamos ficando de pé? E estende as suas mãos também aqui em direção à gota da misericórdia. Eu já apresento a Thelma, apresento a Wanda, apresento a Tia Silica, a família da Tia Silica em Manaus, apresento todas as pessoas que me pediram oração nesse final de semana, cada um de vocês que estiveram conosco rezando, intercedendo. Apresento o seu pedido, que acompanha de casa agora. Quero colocar tudo aqui na gota da misericórdia. Quero colocar também nessa gota da misericórdia todos os enfermos, em especial as crianças. Apresento o sobrinho da Paula, a esposa do Dilton. Coloco aqui na gota da misericórdia, pedindo ao Senhor que os alcance. Nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e dos do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de São João Paulo II e Santa Faustina Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo Amém Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Nesse tempo que nós temos Quero convidar você a se assentar por um instante Que eu quero ler pra você um testemunho que chegou pra nós Da cidade de Guiricema, Minas Gerais A Lúcia Maria escreveu pra nós dizendo Venho por meio desta carta Agradecer a Jesus misericordioso E a todos do Terço da Misericórdia Pelas orações Agradeço em especial Pela recuperação da saúde de minha mãe E pela aposentadoria do meu esposo Peço orações por minha família Pelos estudos da minha filha Creio nas promessas de Jesus misericordioso E agradeço a Canção Nova Pela oportunidade de todos os dias Pedir e agradecer Junto com vocês no Terço Meu marido e eu somos sócios Gostamos de partilhar que meu marido Depois de 30 anos de trabalho Ficou desempregado Mas não deixou de contribuir com a Canção Nova Nem de pagar o dízimo na paróquia Oito meses após a perda do emprego Entrou com o pedido de aposentadoria E com as bênçãos de Nossa Senhora Está aposentado Louvado seja Deus Muito obrigada Lúcia Maria Por enviar o seu testemunho para nós Por dizer as graças de Deus Na sua vida Nós podemos juntos Vamos ficar de pé mais uma vez? E vamos agradecer a Deus As graças que nós recebemos Você pode dar um abraço Assim de ladinho Quem está do seu lado aí Isso Nós vamos ficando por aqui Sempre nessa alegria De cantar uma canção nova Vamos juntos Proclamando a nossa confiança em Jesus Jesus Eu confio em vós Viva Jesus Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play